Eu parei de chorar, parei de sofrer por alguém que não me merece Eu tô rodando a chave do meu coração, tô revertendo essa situação E agora eu vou sair, me divertir, vou pro rolê, quero curtir, chega de sofrência Agora, já todo dia, vou deixar de agonia, quero ver quem aguenta Pra vaquejar eu vou, montar pegada eu vou De beber e amar, pra vaquejar eu vou, montar pegada eu vou Eu juro de você que eu não vou nem lembrar Olha, pra vaquejar eu vou, montar boiada eu vou Quero nem lembrar, pra vaquejar eu vou, montar pegada eu vou De beber e... Chama, vai! E Céus mandou! As pisadinhas suiga E eu parei de chorar, parei de sofrer por alguém que não me merece Tô rodando a chave do meu coração, tô revertendo essa situação Agora é barra todo dia, eu vou deixar de agonia Agora é barra todo dia, eu vou deixar de agonia Quero ver quem aguenta Pra vaquejar eu vou, montar pegada eu vou Não quero nem lembrar Olha pra vaquejar eu vou, montar pegada eu vou Eu juro de você que eu não vou nem lembrar Olha pra vaquejar eu vou, montar pegada eu vou Não quero nem lembrar Pra vaquejar eu vou, montar pegada eu vou Eu juro de você que eu não vou nem lembrar Jotas Jamis, áudio e vídeo 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 Jotas Jamis Jotas Jamis... Jotas Jamis... Jotas Jamis... Jotas Jamis...